CREASY LOCO CREASY LOCO 2013 EMF É NOSSO É rapista dentro da minha veia com o que eu quero passar A minha vida inteira de qualquer maneira Faça certo ou errado, ele está do meu lado O problema acontece, logo foi desabafado Esta é melodia que se meia ouvir um dia arrepiar E alucinar numa boa rima Guterganza pra carola Um bom dramante base misturado com viola E bora! Usa-se a fazer e veja um obstáculo que te faz aprender E subir alto no palco Sinto-me bem a falar aquilo que eu penso Viva lá a democracia com uma mão o arremesso Incessão a tenso foi carece diga Não pense alto demais porque o mundo sempre xira Adoro falar e transmitir alguma realidade de vida Valo armas, droga, malandragem e sida Tirei um dia pra pensar e navegar Sei lá onde é que eu vou parar Com baseado prestes a viajar no mar Queriam que eu parasse, mas não vou parar Tirei um dia pra pensar e navegar Sei lá onde é que eu vou parar Com baseado prestes a viajar no mar Queriam que eu parasse, mas não vou parar Percebes ou tu és mais um ignorante Música é um mundo de arte Arte gigante mas alguns podres Só sabem falar besteira Estarás atrás da esteira Nunca sentiste pra caçadeira Nossa conversa é reta e curta Amor a blusa Tu não és o rapper Tu és mais um sang-suga Faz por ti Não fiques a pedir esmola Nossas filhas o português Primeiro entra numa escola Para idiota Eu não vi bater à porta Puta da mania de tentares fazer batota Música não é galhofa Minha letra é dura Como quando uma bofa Entra em guerra de rua Se não tens o dom Então tudo está de fuga Não tem cabimento Viste foder o rap Tuga Daspa violenta Ouvinte surdo e calado Fica sossegado Não fizes a pensar Que o povo é pá Tirei o dia pra pensar E navegar Sei lá onde é que eu vou parar Com baseado prestes a viajar no mar Queriam que eu parasse Mas não vou parar Tirei o dia pra pensar E navegar Sei lá onde é que eu vou parar Com baseado prestes a viajar no mar Queriam que eu parasse Mas não vou parar Tirei o dia pra pensar E navegar Sei lá onde é que eu vou parar Com baseado prestes a viajar no mar Queriam que eu parasse Mas não vou parar E navegar E navegar E navegar Queriam que eu parasse Não vou parar